Olá galera a festa vai começar a equipe bravo sound chegou espantando a concorrenciar chegando com um som envolvente e a qualidade em primeiro lugar essa é a equipe bravo sound sinta a pressão solta só a batida dos graves eita porra solta os médios agora os agudos vamos lá bravo sound vamos dançar a noite inteira não tô de brincadeira o bravo sound a equipe de som que me faz lirar equipe bravo sound dando um show de potência e qualidade não adianta copiar sucesso em todo o Pará alô DJ Mariano pra cima primeiro som DJ a festa começou é hora de curtir a moçada já chegou só na batida faltando pressão a galera tá curtindo e pirando cabeção eu quero ver o som batendo o grave fervendo a galera louca com tudo estremecido no bravo sound rola muita curtição é o som automotivo que balança o covão vamos dançar a noite inteira não tô de brincadeira o bravo sound a equipe de som que me faz lirar vamos dançar a noite inteira não tô de brincadeira o bravo sound a equipe de som que me faz lirar vamos dançar a noite inteira não tô de brincadeira o bravo sound a equipe de som que me faz lirar O bravo saldo é a equipe de som que me faz delirar Vamos dançar a noite inteira, não vou de brincadeira O bravo saldo é a equipe de som que me faz delirar Tá gravando, tá gravando, tá gravando Oi por favor, oi por favor Putaria sim senhor, putaria sim senhor, putaria sim senhor, putaria sim senhor Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tô por cima, tô sento, 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 sento Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá Então grava lá Equipe bravo saldo, a equipe que arrebenta não para Gordinho, desse jeito cê me deixa louca Botando a p*** toda na minha boca Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca A peri que tá boa, a peri que tá boa, a peri que tá boa, vou em cima do pular A peri que tá boa, a peri que tá boa, a peri que tá boa, vou em cima do pular E ei, infiel Estou te expulsando do meu coração, assumo as consequências dessa traição E ei, 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 infiel Daqui um tempo você vai se aproximar Aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar e ei, infiel Eu vou te assumir Avisa tua mãe, avisa teu pai Que eu vou te honrar Eu vou te assumir Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai Pra gente casar E amei quando não merecer Precisei acordar, era tudo correndo Até eu recordar Que mais um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você Isso faz doer, me imagina o quanto Quero ver você Sei que eu não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor Deixe que o nosso amor nunca aconteceu Isso me confunde, amor Você nega pra você Vai negar pro nosso amor Ou não valeu pra você Só não nega Pra nós dois e nem tenta Me iludir, enganar Eu vi no seu olhar Enquanto te amava Delirava Percebi que amava Mas a melhor forma de curar É dizer adeus Ela diz que me ama Mas sei que não Até fingi bem Mas é em vão Porque eu sei E não desejo isso pra ninguém Por isso que isso não pode ir além Então vamos acabar Então vamos acabar Vamos deixar isso pra lá Não tem porquê insistir no erro Até porque ninguém é de fé Não diz te amo Não Não vai mudar nada Isso nunca vai melhorar Não Por isso que isso não pode ir além Vamos parar de brincar E procurar alguém para amar E pra não piorar este erro E se me deixa em paz Não Nós vamos ficar por aqui Ei Oh A nossa história chegou ao fim Ei Não Nós vamos ficar por aqui Ei Oh A nossa história chegou ao fim Ei Equipe Bravo Sound A pressão automotiva do Pará Os jovens do meio Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fiz cara de carente Envolvida com a troca Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós sempre por aí Ai safada Na hora de ganhar madeira A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Mas cê vem por aí Mas cê vem por aí Mas cê vem por aí Malandramente Tu lembra daquele menor que falou Pra copiar lá no bairro É o DJ que vai te empurrar mais tarde É o DJ que vai te empurrar mais tarde Já pegou o seu contato E chamou no WhatsApp É o DJ que vai te empurrar mais tarde É o DJ que vai te empurrar mais tarde Pode ser dentro do hotel, dentro do carro, em cima da laje É o DJ que vai te empurrar mais tarde Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fiz cara de carente Envolvida com a troca Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós sempre por aí Os jovens do mix A produção exata Para a sua música Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fiz cara de carrente Envolvida com a troca Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós sempre por aí Tá safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou o pedadinho pra mim Vai ser bem pra mim Vai ser bem pra mim Vai ser bem pra mim Malandramente Tu lembra daquele menor que falou Tota o piano no baile É o DJ que vai te empurrar mais tarde É o DJ que vai te empurrar mais tarde Já pegou o seu contato E chamou no ar de saco É o DJ que vai te empurrar mais tarde É o DJ que vai te empurrar mais tarde Pode ser dentro do hotel Dentro do carro Em cima da laje É o DJ que vai te empurrar mais tarde Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fiz cara de carrente Envolvida com a troca Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós sempre por aí Meteu o Pock e Pace Equipe Brava e Saúde Do Pará para todo o Brasil Brasil Ainda bem E agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer Com você Porque ninguém Dava nada por mim Quem dava eu não dava fim Até de se acreditei De mim Uh, tudo Tudo Let the fucking face Te prometo a descrição na tua frente Só que a coisa até de agir indiferente Sem falar de ti Ou assim Te prometo não coisar tua camisa Não perderam teu amor, você te avisa Te compreender Que ninguém vai ver Só ficar de vez em quando Esse amor de contrabando Eu quero te ter Esse amor de contrabando Só ficar de vez em quando Eu quero viver Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá Me mamando 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 Então grava Equipe Brava e Saúde A referência em som automotivo No Pará Então grava lá Me mamando Tá gravando? Tá gravando? É, eu senti Vou na produção Bagulho doido Bagulho doido Bagulho doido Bagulho doido Equipe Brava e Saúde O show de som automotivo No Pará Pra cima Pra cima Pra cima Mariano O DJ que faz a diferença E você sabe disso Ela tá doidinha Já tá safadinha Querendo é me provocar Ela sem ter que Com a dedo na boquinha Assim só vai me conquistar E vai de ladinho Vem devagarinho No pop Ela vai dançar Segura a bicada Menina danada No ninho do agarrar Eu vou te agarrar Eu vou te agarrar Dá mole Eu vou te agarrar Dá mole Eu vou te agarrar Então deixa eu deitar No ninho do meu águia Eu já tô no nível endoida Tô ficando louca Me beija vai Então deixa eu deitar No ninho do meu águia Eu já tô no nível endoida Tô ficando louca Me beija vai Esse juninho Eu tô chegando no sapatinho E na disciplina Estoura e joga pra cima Oh, oh, oh inoida Doida que o águia chegou Oh, oh, oh Inoida que o águia chegou Oh, oh, oh Doida que meu águia chegou DJ, CL, C, Jani No comando Do live Dá o show Oh, oh, oh Doida que meu águia chegou DJ, CL, C, Jani No comando do ar e dá um show Ela tá doidinha, já tá safadinha Querendo é me provocar Ela sente aqui com a dedo na boquinha Assim só vai me conquistar E vai de ladinho, vem devagarinho No pop ela vai dançar Segura a bicada, menina danada No ninho do águia Eu vou te agarrar Eu vou te agarrar Que é mole, que eu vou te agarrar Que é mole, que eu vou te agarrar Então deixa eu deitar No ninho do meu águia Eu já tô no nível endoida Tô ficando louca, me beija, vai Então deixa eu deitar No ninho do meu águia Eu já tô no nível endoida Tô ficando louca, me beija, vai E esse juninho Eu tô chegando no sapatinho E na disciplina Estoura e joga pra cima Oh, oh, oh Endoida que o águia chegou Oh, oh, oh Endoida que o águia chegou Chegou Oh, oh, oh Endoida que meu águia chegou DJ, CL, C, Juninho No comando do live Dá o show Oh, oh, oh Endoida que meu águia chegou DJ, CL, C, Juninho No comando do live Dá o show Caralho 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 Sem dó nem piedade Aqui é Bravo Sound Mulher Vou te ligar mais tarde E te mostrar como é que é Alô Vou te botar de quatro Vou te botar de lado Vou te botar de frente E vou te fazer mulher Ai, tu senta na puta Ai, tu senta na puta Ai, tu senta na puta E vou te fazer mulher Gente e Lohan Fala pra elas assim Quer ser feliz? Da-da-da-da-da-da Dá pra mim Da-da-da-da-da-da-da Dá pra mim Dá-da-da-da-da Dá pra mim Gente e Lohan Que tá tocando Pras que estão cheis de tesão Mas que negocinho bom Que negocinho bom Vai pular no piro Vai relaxa no piro Pode ficar tranquilinha Que eu vou tácaindo Vai pular no piro Vai relaxa no piro Pode ficar tranquilinha Que eu vou tácaindo Riu Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Alô! Vou te botar de quatro, vou te botar de lado Vou te botar de frente e vou te fazer mulher Aí tu senta na puta, aí tu senta na puta Aí tu senta na puta e vou te fazer mulher Ei Tilo Han, fala pra elas assim Quer ser feliz? Da-da-da-da-da-da-da-da pra mim Da-da-da-da-da-da-da-da-da pra mim Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Caralho, passei já Palguinho da Tinas Produções Traz um uísque, um bote de gelo, manda pra Deus que te é tipo Traz um uísque, um bote de gelo, manda pra Deus que te é tipo Vamos lá, bravo sal Eu sou do pai, eu sou do pai E a novinha quer curar comigo Se quer ser leão, manda se fuder Eu falo que amo, se chupa no p*** Eu sou do pai, eu sou do pai E a novinha quer curar comigo Se quer ser leão, manda se fuder Eu falo que amo, se chupa no p*** E aí, palguinho da Tinas Produções Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label Caralho, vai ser já Palguinho da Dimas Produções Traz um whisky ou um bote de gelo, manda trazer os que te é tipo Traz um whisky ou um bote de gelo, manda trazer os que te é tipo Eu sou do pai, eu sou do pai E a novinha quer curar comigo, se quer de ser linhão Manda se fuder, eu só falo que amo, se chupa meu pai Eu sou do pai, eu sou do pai E a novinha quer curar comigo, se quer de ser linhão Manda se fuder, eu só falo que amo, se chupa meu Se chupa no chupa no chupa no chupa no chupa no chupa no chupa A piriquita voa, a piriquita voa A piriquita voa, voa em cima do celular Equipe Bravo Sá Quando o menu manda desce, que desce Quando eu mandar você fica, vem, vem piriquita Vem, vem piriquita Vem, piriquita, vem, vem piriquita Ela veio quiet e hoje eu tô fervendo Que ela veio quente, e hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com o Didi, vai ter que mostrar o talento Vai, o Elip é baile de favela Na Marcona é baile de favela São Rafael é baile de favela E os menor preparado, tudo pra dançar com ela Vai, vai, vai Equipe Brava Saúde Dando um show de potência e qualidade A pontaria no pistão vai começar Se não solta o brinquedo, nosso bonde vai buscar Vai, vó, pega ela, dá tapar de palma cadela Vem sapinho, sem desespero, dá tapar de panela E puxa o cabelo, puxa o cabelo Vai, vó, que não anda só, moleque, pica sem caô Chama o Flamengo pra acabar com ela Representa, mano, pastor, o WL Calma, moleque, fica tranquilo, fica numa boa Ela é novinha, ela não é coroa Carequinha, calma, moleque, bom, vou falar Faz ela gritar Se não solta o brinquedo, nosso bonde vai buscar Calma, moleque, tá tranquilo, é sem gracinha Hoje o que é aqui? Vem carequinha Vários homens, bomba, 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 bomba aqui Vários homens, bomba, 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 bomba lá Vários homens, bomba, 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 bomba aqui Vários homens, bomba, 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 bomba lá Hoje eu tô pesadão, carregando vários pente É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente Quando eu tô tipo Bob e Hermina, bomba lá Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Tereza, tô querendo pintar Só que tu não entende nada Se quiser pode vir, porque essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca É DJ Melri, um exemplo de DJ mulher no Pará Vários homens, bomba, 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 bomba aqui Vários homens, bomba, 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 bomba lá Vários homens, bomba, 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 bomba aqui Vários homens, bomba, 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 bomba lá Hoje eu tô pesadão, carregando vários pente É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente Quando eu tô tipo Bob e Hermina, bomba, granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Beleza, tá querendo pintar, só que tu não entende nada Se quiser pode vir, porque essa mina é preparada Melhor dá espaço pra ela, porque o que acontece é brava Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca E faz a garra do águia E faz a garra do águia E faz a garra do águia Pega sua presa e dá-lhe a picada Que louco, tio, mexe suas bicadas, passa Vale a bicada, 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 bicada Equipe brava, ouça? Bicada, 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 bicada Era isso que vocês queriam Eu avisei pra não mexer com o águia O meu águia ele tá furioso Agora sente a pressão da bicada Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar Não cai não, não cai não Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar Não cai não, não cai não Porque no pop é só pressão Porque no pop é só pressão Juninho vem voando, o Elson na pressão Mandinho tá chegando, é o pop em ação Dá cerveja aí, o whisky, Red Bull Quando bater na mente, a cabeça faz um burro Ela falou pra sua mãe, que ia ficar em casa Pulou a janela pra ir pro ninho do águia Então fogo no teto, acende o pavio Amiga sua louca, ninguém sabe, ninguém viu Fogo no teto, acende o pavio Amiga sua louca, ninguém sabe, ninguém viu E faz a garra do águia E faz a garra do águia E faz a garra do águia Pega sua presa e dá-lhe a bicada Que louco tio, mexe suas bicadas, passa Dá-lhe a bicada, 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 bicada Dá-lhe a bicada, 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 bicada É rapaziada, MC Dourado, Pop Live, MC Brinquedo, malandão E faz a garra do águia E faz a garra do águia E faz a garra do águia Pega sua presa e dá-lhe a bicada Que louco tio, mexe suas bicadas, passa Dá-lhe a bicada, 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 bicada Vai a bicada, 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 bicada Era isso que vocês queriam Eu avisei pra não mexer com o águia O meu águia ele tá furioso Agora senti a pressão da bicada Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar Não cai não, não cai não Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar Não cai não, não cai não Porque no pop é só pressão Porque no pop é só pressão Juninho vem voando, o Ellison na pressão Mandinho tá chegando, é o pop em ação Dá cerveja aí, o uísque e Red Bull Quando bater na mente, a cabeça faz um boom Ela falou pra sua mãe que ia ficar em casa Colou a janela pra ir pro ninho do águia Então fogo no teto, acende o pavio Amiga sua louca, ninguém sabe, ninguém viu Fogo no teto, acende o pavio Amiga sua louca, ninguém sabe, ninguém viu E faz a garra do águia E faz a garra do águia E faz a garra do águia Pega sua presa e dá-lhe a bicada Que louco tio, mexe suas bicadas, pás Dá-lhe a bicada, 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 bicada Dá-lhe a bicada, 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 bicada DJ Mariano em mais um New Set Live Equipe Bravo Sound do Pará para todo o Brasil Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Chama o Flamengo pra acabar com ela, representa o Mano Pastor O WL, calma, moleque, fica tranquilo, fica numa boa Ela é novinha, ela não é coroa, carequinha, calma, moleque, bom Vou falar, oh, 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 ah, oh, ah, 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 ah Faz ela gritar, ah, se não solta o brinquedo, nosso bonde vai buscar Calma, moleque, tá tranquilo, é, sem gracinha Ô, tio, quer que vem, carequinha Oh, 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 ah, oh, oh, ah, 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 oh, oh, ah, 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 ah Sucesso Oh, 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 ah, oh, ah, 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 ah A putaria no pistão vai começar Oh, 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 ah, 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 ah Se não solta o brinquedo, nosso bonde vai buscar Vai, vó, pega ela, dá pra pau de pau na cadela Vem, sapinho, sem desespero, dá pra pau de panela E puxa o cabelo, puxa o cabelo Vai, vó, aqui não anda só, moleque, fica sem carro Chama o Flamengo pra acabar com ela Representa, mano, pastor, o WL Calma, moleque, fica tranquilo, fica numa boa Ela é novinha, ela não é coroa Carequinha, calma, moleque, bom Vou falar, oh, 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 ah, oh, ah, ah, ah Faz ela gritar, ah, se não solta o brinquedo Nosso bonde vai buscar, calma, moleque, tá tranquilo É, sem gracinha, ô, tio, que aqui Vem, carequinha, oh, 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 ah, 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 ah Oh, 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 ah, 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 ah Caralho, é o Paulinho da dica Equipe Bravo Sound A referência em sons automotivos notará Equipe Bravo Sound Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal Dá-lhe a dentada, 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 dentada As novinha passa mal Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal Dá-lhe a dentada, 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 dentada E a novinha passa mal Pra cima, bravo, sabe? O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente A novinha alisando a cabeça do bloco e o bloco suave, todo sorridente E olha o gordo, olha o gordo, de impressão, de impressão Patrícia e Marlupit, Patrícia e Marlupit É o neto em ação, traz a garrafa de Xandão, por quê? Olha o crocodilo aí, olha, olha, olha o crocodilo, pode crer Gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal Dá-lhe a dentada, 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 dentada As novinha passa mal Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal Dá-lhe a dentada, 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 dentada E a novinha passa mal O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente Já novinha alisando a cabeça do troco e o troco suave todo sorridente O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente Já novinha alisando a cabeça do troco e o troco suave todo sorridente Atenção meninas, escute bem o meu recado Se liga na do Mr. Catra e do MC Dourado Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal Dá-lhe a dentada, 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 as novinha passa mal Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal Dá-lhe a dentada, 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 dentada e a novinha passa mal O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente Tá novinha alisando a cabeça do croco e o croco suave, todo sorridente E olha o gordo, olha o gordo, tinha um pressão, tinha um pressão Pra trás e mais no beat, pra trás e mais no beat É o neto em ação, traz a garrafa de xandão, por quê? Olha o crocodilo aí, olha, olha, olha o crocodilo, pode crer Gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal Dá-lhe a dentada, 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 as novinhas passam mal Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal Dá-lhe a dentada, 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 dentada e a novinha passa mal O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente E a novinha alisando a cabeça do pouco e o pouco suave, todo sorridente O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente E a novinha alisando a cabeça do pouco e o pouco suave, todo sorridente Sem dó nem piedade, aqui é Bravos Arte E do Rio de Janeiro, colando vários becks Foram o último volume, escapando Felipe Rett E o jeito que ela gosta, eu já tô marrento demais O menor é sagaz, é os que te satisfaz Várias da night, cê é no contácio do pai Várias da night, cê é no contácio do pai Faz ela, fico de prazer, tá lembrado, aquela sem contraí O paciente até deixar com o gostinho de quero mais Várias, 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 várias da night, cê é no contácio do pai Várias da night, cê é no contácio do pai Várias da night, cê é no contácio do pai Eu lanço nela ontem, hoje chegou querendo mais É DJ Meldi, um exemplo de DJ Mulher do Pará Alô Meldi Tendo remer, pulando vários backfons do último volume Escutando o Felipe Rett, do jeito que ela gosta Já tá marrendo demais, o menor é sagaz É os que te satisfaz Várias da night, sendo contadinho do pai Várias da night, sendo contadinho do pai Várias da night, sendo contadinho do pai Faz ela, eu senti prazer da linguagem que ela se contrai O macete até deixar com o gostinho de quero mais Várias, 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 várias Várias da night, sendo contadinho do pai Várias da night, sendo contadinho do pai Várias da night, sendo contadinho do pai Eu lancei nela ontem, hoje eu não tô querendo mais Várias da night, sendo contadinho do pai Várias da night, sendo contadinho do pai As molecas já estão na pita As molecas já estão na pita Vamos lá, bravo saúde Equipe Bravo Sound Fico fechando, a cabeça não para Você lá em casa A gente se beijando e se agarrando Corpo enlouquece, coração dispara Você vira minha cara Aí meu corpo fica desechando Deus do seu coração, você é minha paixão Para com esse sumir bobo Eu não quero discussão, fica quietinho Sinta esse momento Eu vou te mostrar como eu tô fervendo Te pego pelos cabelos que eu sei que tu gosta Você fica daquele jeito quando eu beijo suas costas E eu vou te beijando, você fica louca A gente entra no clima, você tira a roupa Olha bem pra mim, olha um bom assim Eu adoro assim, eu tô desse jeito assim Faz tão bem pra mim, faz tão bem pra mim Que esse seu jeitinho tomou conta de mim MC Dourado, Viviane Batidão na voz É nóis, moroto Fico fechando, a cabeça não para Você lá em casa A gente se beijando e se agarrando Corpo enlouquece, coração dispara Você vira minha cara Aí meu corpo fica desechando Deus do seu coração, você é minha paixão Para com esse ciúme bobo Eu não quero discussão Fica quietinho, sinta esse momento Eu vou te mostrar como eu tô fervendo Te pego pelos cabelos que eu sei que tu gosta Você fica daquele jeito quando eu beijo suas costas E eu vou te beijando, você fica louca A gente entra no clima, você tira a roupa Olha bem pra mim, olha um bom assim Eu adoro assim, eu adoro assim Desse jeito assim, faz tão bem pra mim Que esse seu jeitinho tomou conta de mim Equipe Bravo Saúde Dando um show de potência e qualidade Dá-lhe DJ Mariano Gordinho, desse jeito cê me deixa louca Botando a p*** toda na minha boca Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda Só eu não tenho outra, assim sou eu, tô louca Esse é o DJ do baile que na cama é boa mesa Vai soca, vai soca, soca tudo na... Vai soca, vai soca, soca aqui tá boa mesa Vai soca, vai soca, soca aqui que eu tô com peça Vai soca, vai soca, soca tudo na minha tchaca Vai sentando devagar, vai quicando sem parar Vai sentando devagar, vai quicando sem parar Vai sentando devagar, vai sentando devagar Vai quicando sem parar Os jovens do mês Os jovens do mês Criando tendências pra você dançar Vai soca, vai soca, vai soca, vai soca, vai soca Gordinho, desse jeito cê me deixa louca Botando a p*** toda na minha boca Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda Só eu não tenho outra, assim sou eu, tô louca Esse é o DJ do baile que na cama é boa mesa Vai soca, vai soca, soca tudo na... Vai soca, vai soca, soca aqui tá boa mesa Vai soca, vai soca, soca aqui que eu tô com peça Vai soca, vai soca, soca tudo na minha tchaca Vai sentando devagar, vai quicando sem parar Vai sentando devagar, vai quicando sem parar Vai sentando devagar, vai sentando devagar Vai quicando sem parar Equipe Bravos Sound A equipe que arrebenta no bar Quando eu mandar a putaria Vai, a putaria Vai, a putaria Desca, bunda, batendo no chão Desca, bunda, batendo no chão Desca, bunda, batendo no chão Rebola pra fora, pra fora, rebola pra frente, ratado Equipe Bravos Sound A pressão automativa do bar DJ Paulinho da Adidas Produções Caralho, a gente já Equipe Bravos Sound Do Pará para todo o Brasil Alô, can you go? Equipe Bravos Sound A referência em som automotivo do Pará Olha só, olha só, olha só Prestem atenção É só caciocadão, caciocadão, caciocadão Catucadão, caciocadão É só caciocadão, caciocadão, caciocadão Olha só, olha só, olha só Prestem atenção É só caciocadão, caciocadão, caciocadão Essa batidinha é maneira Dia de semana é tenso Pra curir com essa besteira Pega a visão, fim de semana é safadeza Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Branco na favela, vai ter o mal com a tropa inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia A tropa vindo na máxima, os pia Pensou besteira, os amigos que é envolvido Falou, falou, vai fazer mal com a tropa inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia E se ela pensa que o gelo que é bom E se ela pensa que o PH é molequim E se ela pensa que os fios e eles são bobinhos Mas vai amar quando ele passa Bem devagarinho, vai amar quando ele passa Bem devagarinho E se ela pensa que o gelo que é bom E se ela pensa que o PH é molequim E se ela pensa que os fios e eles são bobinhos Mas vai amar quando ele passa Bem devagarinho, vai amar quando ele passa Bem devagarinho É DJ Melri, um exemplo de DJ mulher Não parar Dia de semana é tenso Pra tu limpa essa besteira Pega a visão, fim de semana é safadeza Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia O grupo na favela vai pro mal com a tropa inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia A capa viu, tô na máxima, os pia Pensou besteira, os amigos que é envolvido Vai fazer mal com a tropa inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia E se ela pensa que o gelo queira por mim E se ela pensa que o gelo queira por mim E se ela pensa que o gelo queira por mim E se ela pensa que o gelo queira por mim Vai gravar quando ele passa Bem devagarinho, vai gravar quando ele passa Bem devagarinho Equipe Bravo Sound O som de som automotivo no Pará Esse é o DJ Mariano Detonando todas Ó o beat envolvente, ó Pesado Vários homens bomba, 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 bomba Vários homens bomba, 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 bomba Vários homens bomba, 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 bomba Hoje eu tô pesadão, carregando vários pente É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente Porque o humano tá tipo bomba e as minas bom com o granada Vai tacatá, 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 tacatá Vai tacatá, tacatá, tacatá Beleza, tá querendo quitar Só que tu não entende nada Se quiser pode vir, que essa mina é preparada Melhor dá espaço pra ela, porque a potência é brava Vai tacatá, 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 tacatá Vai tacatá, tacatá, tacatá Vai taca, 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 Fale soma e bomba, 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 bomba aqui Fale soma e bomba, 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 bomba lá Hoje eu tô pesadão, carregando vários peitos É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente O mano tá tipo bomba e as mina, bomba um granada Vai taca, 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 taca Beleza, tá querendo pintar Só que tu não entende nada Se quiser pode vir, que essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava Vai tacatá, catá, 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 catá Vai tacatá, catá, 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 catá Vai tacatá, catá, 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 catá Vai tacatá, catá, 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 catá Sem dó nem piedade, aqui é Bravosa Lá vem, toda se querendo, dançando como ninguém Lá vem, mexendo, zoando, cantando Lá vem, toda se querendo, dançando como ninguém Lá vem, mexendo, zoando, cantando É a melhor que temos no baile, ela sabe criticar Vem te há de maldade, fonte, ela sabe provocar É a melhor que temos no baile, ela sabe criticar Vem te há de maldade, fonte, ela sabe provocar Toda gostosa, é perigosa Maravilhosa E ainda perto da linha, quando vê o Denis tocar Lá vem, toda se querendo, dançando como ninguém Lá vem, mexendo, zoando, cantando Lá vem, toda se querendo, dançando como ninguém Lá vem, mexendo, zoando, cantando É a melhor que temos no baile, ela sabe criticar Vem te há de maldade, fonte, antes sabe provocar É a melhor que temos no baile, ela sabe criticar Vem te há de maldade, fonte, antes sabe provocar Toda gostosa, é perigosa Maravilhosa Maravilhosa E ainda perto da linha, quando vê o Denis tocar Toda, toda se querendo, dançando como ninguém Lá vem, mexendo, zoando, cantando Lá vem, toda se querendo, dançando como ninguém Lá vem, mexendo, zoando, cantando Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fiz cara de carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Vamos lá, bravo salvo Ai safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou o recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 Malandramente Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fiz cara de carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Ai safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou o recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 Ai safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou o recadinho pra mim Nós se vê por aí Nós se vê por aí Nós se vê por aí Equipe Bravo Sound Dia de semana é tenso Pra tu vir com essa besteira Pega a visão Fim de semana é safadeza Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Brotou na favela Vai pro mal com a tropa inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia A tropa viu Tô na massa e mal os cria Pensou besteira Os amigos que é envolvido Falou, falou Vai fazer mal com a tropa inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Deixa ela pensar que o DJ ele é bobinho Deixa ela pensar que o TH é molequinho Deixa ela pensar que os CRI eles são bobinho Mas vai gamar quando ele passa Bem devagarinho Vai vai gamar quando ele passa Bem devagarinho Deixa ela pensar que o DJ ele é bobinho Deixa ela pensar que o TH é molequinho Deixa ela pensar que os CRI eles são bobinho Mas vai grama quando ele passa, bem devagarinho Mas vai grama quando ele passa, bem devagarinho Dia de semana é tenso pra tu vir com essa besteira Pega a visão, fim de semana é safadeza Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Brotou na favela, vai pro mal com a tropa inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia A tropa viu, tô na massa e mal os cria Pensou besteira, os amigos que é envolvido Falou, falou, vai fazer mal com a tropa inteira Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Deixa ela pensar que o DJ ele é bobinho Deixa ela pensar que o TH é molequinho Deixa ela pensar que os CRI eles são bobinho Mas vai grama quando ele passa, bem devagarinho Vai grama quando ele passa, bem devagarinho Deixa ela pensar que o DJ ele é bobinho Deixa ela pensar que o TH é molequinho Deixa ela pensar que os CRI eles são bobinho Mas vai grama quando ele passa, bem devagarinho Mas vai grama quando ele passa, bem devagarinho Equipe Brabo Salt Sentir prazer na pegada que ela se contrai O bacete é tu deixar com gostinho de quero mais Vara, 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 vara da night Vara da night, ano, quanta, tio do pai Vara da night, ano, quanta, tio do pai Meu lance dela ontem, a gente ligou querendo mais Vara da night, ano com a tatinho do pai Oi, Vara da night, ano com a tatinho do pai Vindo o fome, rolando vários rap Sol no último volume, escutando Felipe Red Do jeito que elas gostam, hoje eu tô marrento demais O menor é sagaz, é os que te satisfaz Vara da night, ano com a tatinho do pai Vara da night, ano com a tatinho do pai Vara da night, ano com a tatinho do pai Mas ela senti prazer na pegada que ela se contrai O macete é tudo deixar com o gostinho de quero mais Vara da night, ano com a tatinho do pai Oi, Vara da night, ano com a tatinho do pai Vara da night, ano com a tatinho do pai Eu lanço nela ontem, hoje ligou querendo mais Vara da night, ano com a tatinho do pai Oi, Vara da night, ano com a tatinho do pai Vara da night, ano com a tatinho do pai Equipe Bravo Sound A equipe que arrebenta no parar Vara da night, ano com a tatinho do pai Vara da night, ano com a tatinho do pai Vara da night, ano com a tatinho do pai Vara da night, ano com a tatinho do pai Vara da night, ano com a tatinho do pai Vara da night, ano com a tatinho do pai Swing é com a gente, a tocar o paredão, tem que ser bem diferente, Fiquelme na batida, o swing é com... Xandinho tá feito bongo, paiaca, fumbum, gredado, nossa! Vai, vai! Vários homens, bomba, 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 bomba ali Vários homens, bomba, 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 bomba lá Vários homens, bomba, bomba, parceiro Vários homens, bomba, 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 bomba lá Xandinho tá tipo bongo, a bichinha do working Fecha a vaidona, vai! Maчик! рач Tem que ser bem diferente Riquelme na batida, o suringue é com a gente Pra tocar no paredão, tem que ser bem diferente Riquelme, Riquelme, Riquelme Xande, Uta, tipo, pôde a bichinha A bumbu, gran, 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 nada Ataca, 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 ataca Ataca, 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 ataca Ataca, 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 ataca Se avião, hein? Daqui a pouquinho eu vou chorar, vamos soltar as grenadas, eu me caia aqui Equipe Bravo Sound, a pressão automotiva do Pará Homem Mata Eu comecei a namorar, só pra tentar me consertar, eu fiz de tudo pra mudar, mas só que deu errado Deixa de encontrar, eu não sigo em minha, meus amigos na balada, eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não, é melhor mexer com o pigadu do que com o cão E meus amigos voltei, eu tava ficando doido Meus amigos voltei, eu tava ficando doido Para beber, que eu tô solteiro de novo, meus amigos voltei, eu tava ficando doido Para beber, que eu tô solteiro de novo, meus amigos voltei, eu tava ficando Para beber, que eu tô solteiro de novo Comecei sem a namorar, só pra tentar me consertar, eu fiz de tudo pra mudar, mas só que deu errado Deixa eu te contar, deixa eu te contar, deixa eu te contar, deixa eu te contar Deixa eu te contar, eu não sigo em minha, meus amigos na balada, eu tomando sorvete e o ar que fruta na cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não é que não Miguel, mexer com o pigadu do que com o cão E meus amigos voltei, eu tava ficando doido Para beber, que eu tô solteiro de novo Para beber, que eu tô solteiro de novo E meus amigos voltei, eu tô solteiro de novo Chefe é chefe, né pai? Equipe pra voçante, do Pará para todo o Brasil Baixa bonzinho, atitude, atitude É meu gritinho da galera no avião Para Jorge Luiz, moça flotis Ficou meto com as amiguinhas, com o xandinho é bom demais Meto com as amiguinhas, com o xandinho é bom demais É bom demais, é bom demais Quando me vem passando, os doidinhos vão agarrar Elas gritam, ela ai Mas elas gritam, ai Elas gritam, ai Fala, vagrinha, Flavio, vai, vai Me comentou com as amiguinhas, com o xandinho é bom demais Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe E quando me vem passando, a doidinha vai logo atrás Mora Renato de bloco é roxo É com as amiguinhas, com o xandinho é bom demais Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Já não é queirozinho? O menino vem logo atrás Swing não, seu mostrano Olha a pegada do rio, quero brinca a batera do bingão Me comentou com as amiguinhas, com o xandinho é bonita Tentou com as amiguinhas, com o xandinho é bom demais É bom demais, é bom demais Quando me vem passando, ela... Mas elas gritam, elas gritam, elas gritam Quando me vem passando, você vai Mas elas gritam, ai, fui Fala, Bruno, da madeireira, vem, vem E comentou com as amiguinhas, com o xandinho é bom demais Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? E quando me vem passando, o xandinho vai logo atrás E eu venho na batalha do bingão Aí comentou com as amiguinhas, com o xandinho é bom demais Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Quando me vem passando, o xandinho vai logo atrás Eita, vião Eita, pô Lucas Braga Eu tô aqui só passando o tempo Mas o xandinho é bom demais Leve é show Aí comentou com as suas primas, com o xandinho é bom demais Eita, pô, as amiguinhas, com o xandinho é bom demais É bom demais É bom demais Quando me vem passando, o grangelo vem atrás Mas elas gritam, ah, 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 ui, ui Quando me vem passando, agora tô morrendo Elas gritam, ai, fui Vai, agarro E comentou com as amiguinhas, com o xandinho é bom demais Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe E quando me vem passando, as meninas vai logo atrás Chefe é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, pai? Eita, pô, as amiguinhas, com o xandinho é bom demais Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Corupino, chefe é você Corupino! Quando me vem passando, é avião Alô, Pacheca! Você não é chefe, não Você é patrão Rancho do Pacheca É o fresco Maiane Rodrigues Aluguei uma casa Pra vinte pessoas Equipe Bravo Sangue A referência em som automotivo do Pará O paredão tocando Avião arrega chato Tem bebida chegando E o quesita tá cheio Enxerindo e derramando A galera tá sem freio A barra que tá grande O povo embriagado São sete da manhã Tá todo mundo virado O sol tá pegando fogo Mas ninguém tá preocupado E vamos tomar banho de mago Pra ressaca não pega Na casinha é pra beber A gente bota pra... Bebe, 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 bebe A gente bota é pra beber Bebe, 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 bebe A gente bota é pra... Vai! Bebe, bebe, bebe A gente bota é pra beber Bebe, bebe, bebe Do Carnaval do Porto das Dunas Vamos botar pra full Full time! Vai! Léo! 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 Uh! 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 Léo! Alejandro dos Matos Próximos maus Bota é a capacidade Aluguei uma casa Pra vinte pessoas Chão e só tocam Bocazinha boa É na beira da praia Só entra convidado O paredão tocando Avião arregaçado Tem bebida chegando O frizz ainda tá cheio Enchendo e derramando Domingão tá lá no meio A barra que tá grande O povo embriagado São sete da manhã Tá todo mundo virado E o sol tá pegando fogo E ninguém tá preocupado E vamos tomar pão de mal Pra ressaca não pega A casinha é pra beber A gente bota é pra... Beber, beber, beber A gente bota é pra beber Beber, beber A gente bota é pra beber Beber, beber Faz de você Beber, beber, beber A gente bota é pra... Meu amigo Sábio Sobreira me ensinando a cair Meu amigo Marquinhos das Carretas no Popop Vai! Joga a mão e se medir Ai, safadão! Equipe bravo, chá! O chão de som automativo No Pará Epa! Cê para, tá legal? Sucesso, meu amigo Pedrinho, pega-se Tá todo mundo cantando essa aqui, ó E quando eu entro na pista O gato premia no prédio Cabalo, quarto de milha Sonzão na caminhonete Depois com a mulherada Cachaça tá na canela Pro meu caminhão Eu arrasto a mais vela Pra fazer a mão com ela Fazer a mão com ela Pro meu caminhão Eu arrasto a mais vela Pra fazer a mão com ela Fazer a mão com ela E o batisteira grita Bem que o boi tá na cancela Fazer o meu cabalo Tá legal? O meu cabalo é xiluca pra louca Mansinho, abril, na faixa Reprancha, reprancha Sabe aí um livro quando abre Repá, reprancha, repá Cê para, tá legal? O meu cabalo é xiluca pra louca Mansinho, abril, na faixa Reprancha, reprancha Sabe aí um livro quando abre Repá, reprancha, repá Cê para, tá legal? Sucesso, meu amigo Pedrinho, pegação Catricha, meu menino prodígio E quando eu entro na pista O gado treme no prédio Cabalo, quator de milha Sonzão na caminhonete Depois com uma mulherada Cachaça, tá na canela Meu patrão Jorge Luiz, moça flor Pra fazer a mão com ela Pra fazer a mão com ela Pro meu caminhão Eu arrasto a mais vela Pra fazer a mão com ela Pra fazer a mão com ela E o tamo é samba Ô, tamo é samba Cachaça, tá legal? Arre, meu cabalo Cabaleste, o cabalo Mansinho, abril, na faixa Reprancha Sabe aí um livro quando abre Repá, reprancha, repá Cê para, tá legal? O meu cabalo é xiluca pra louca Mansinho, abril, na faixa Reprancha, reprancha Sabe aí um livro Repá, reprancha, reprancha Cê para, meu amigo Garota, pipi, não me descol A melhor cerveja do Brasil Sem dó nem piedade Aqui é Bravo Sound Emちinho, abril, na faixa B É demais, é boa, tá legal? E aí, a bíblia tem fio DJ Mariano o showman do som automotivo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vai. Equipe Bravo Sound, a equipe que arrebenta no Pará. Para o tom-tan-tan-tan Ani oi, oi é depois Lomba, lomba, lomba lá Tô hoje eu tô pesadão, caricando para espreite É tudo que eu sempre quis, tu tá bem, fica contente O mano tá tipo Bob e a mina vou progredada Vai tá, cataca, 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 cataca Você tá querendo gritar, só que tu não entende nada Se quiser pode vir, que essa mina é prebarata É melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava Vai tá, cataca, 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 cataca Vai tá, cataca, 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 cataca Vai tá, cataca, 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 cataca Vai tá, cataca, 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 cataca Vai tá, cataca, 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 cataca Música Hoje eu tô pesadão, cara, cara, para espreite É tudo que eu sempre quis, pra mim fica potente O mano tá tipo bomba e a mina vou pro granada Taca, 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 taca Eu tô querendo gritar, só que tu não entende nada Se quiser pode vir, que essa mina é prebarata É melhor dar espaço pra ela, porque a puta tem que ser brava Taca, 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 taca Taca, 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 taca Música Produção e mixagens DJ Mariano DJ Mariano O show Mendoz, soma automotivo Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus, por tudo Obrigado, meu Deus Por mais este sonho realizado Música 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 Música